Mas olha, Ema, devias crer mais em Deus e rezar, e não leres esses romances de amor. As mulheres não têm que ler livros. Ema significava a extremidade de qualquer coisa. A sua beleza constituía uma exuberância e, como tal, um perigo. Desparate. Vou-me casar e nem sequer gosto dele. Oh, menina, mas que despropósito. Lembra-se de dizer cada coisa? Vala-nos, Deus. Vala-nos, Nossa Senhora. Tudo começou quando Carlos Paiva a levou ao baile de Jaquers. Uma bela mulher pode esconder na pureza romântica do seu rosto o fogo de um desejo ardente. E tu, Carlos? Que dizes tu? Digo que vivo contigo. E bebo ao nosso amor, Ema. Esta mulher é uma fogueira. Ema ia aumentando cada vez mais a pressão da sua vida, usando os meios ao seu alcance, como contrair dívidas e provocar o maior escândalo possível. E a sua beleza do seu papel. Eras capaz de dar a vida por mim? Se fosse preciso. Se fosse preciso, dava a minha vida pela da senhora. Vá, vem então comigo. Se fosse preciso. Se fosse preciso. Se fosse preciso. Legenda Adriana Zanotto